Oi, tudo bem? Estamos de volta pra vocês com Toninho Moré apresenta 10 minutos com Márcio Francisco de Oliveira, nosso querido novo presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Márcio, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa Toninho Moré apresenta 10 minutos com e que felicidade agora você como presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Toninho, muito boa tarde a você, muito boa tarde a sua querida audiência do blog do Toninho, canal, né, já há muito tempo aí que tem sido referência na nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, é de fato Toninho, no último dia 5 nós tivemos a satisfação de ter ali a nossa chapa apresentada, ter sido eleita por unanimidade, né, pra o próximo bienio 23 e 24. Márcio, eu já falei em outra entrevista com você aqui em nosso blog, sobre sua vida pessoal, mas eu quero rememorizar aquilo, eu quero mostrar novamente para os nossos leitores quem é o Márcio. Você é de presidente Venceslau, nascido aqui? Sim, Toninho, sou nascido natural aqui de presidente Venceslau. E casado? Sim, sou casado, vai fazer 18 anos agora no próximo dia 18 com a minha digníssima esposa Sara Corrêa Pereira de Oliveira. E você tem quantos irmãos, você, seus pais são vivos ou não? É, eu quero aproveitar também dizer da esposa, né, vamos falar dos filhos, né, tem o Márcio Felipe com 14 anos e tem a Mariana Ângela com 5 anos. Sim, meus pais, meu pai é um baiano, né, que faleceu em 89, Sebastião Francisco de Oliveira, que foi popularmente conhecido como Sebastião Barbudo, foi um exímio construtor, né, nesta cidade. Minha mãe foi uma pessoa do lar, trabalhou aí em várias casas, né, cortou cana, enfim, lutou para criar aí 11 filhos. Que bacana! E você fez a sua estreia, né, entrou como um novo político há dois anos, e desde então, o que que você acha disso, dessa nova vida, de ser um servidor público, como você também é, né, que a gente sabe, você é um dos motoristas do centro de saúde, do centro aqui de presidente Venceslau, e como que você está vendo esse mundo novo de política na sua vida? Toninho, a gente confessa que é uma experiência nova todos os dias, né, todos os dias a gente tem sido abordados por Venceslauense, com as suas N necessidades, fora aquilo que a gente, né, que é pertinente, né, fiscalizar, é, tá analisando aí os projetos que sempre chegam, né, e tá buscando aquilo que é melhor pra nossa comunidade Venceslauense. E esses dois anos você considera um sucesso no seu trabalho? Olha, Toninho, de verdade, a gente, eh, tem muito mais pra se orgulhar, sim, porque nós nos dispusemos, assim como os treze vereadores que foram eleitos, eh, a gente, a Câmara de presidente Venceslau, está de parabéns, né, eu me orgulho, sim, né, porque a gente fez aquilo que nós deveríamos fazer e teríamos, sim, condições de, de, de buscar, sim, muito mais, mas, assim, dentro da nossa limitação, da nossa, eh, da nossa condição, a gente foi atrás, buscou e temos feito, feito, sim, a diferença. Os vereadores têm trabalhado bastante com os, os deputados, não, Márcio? Sim, é, é a maneira que a gente tem, Toninho, de trazer pra nossa cidade os recursos, né, do governo federal, do governo estadual, é, buscando aí com as nossas bases, né, os, os deputados, né, e, 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 e a gente, através disso, quem ganha é o município, né, são os venceslauenses, né, nós podemos perceber aí que venceslau, nesses últimos dois anos, eh, ele tem, aí, significativa as marcas em várias áreas, né, principalmente, nós, enquanto servidores públicos, percebemos, aí, que foi feita muita coisa. Ô, Márcio, eh, me fala sobre essa dinâmica da, do legislativo, com relação à presidência, por que que a presidência vai passar agora pro MDB? Então, Toninho, é assim, ó, a eleição, né, na eleição, nós tivemos aí, eh, dois partidos com o maior número de candidatos, de eleitos, né, que foi o PSDB com três eleitos e o MDB com dois. Então, diante dessa proporcionalidade, eh, se define, né, a não ser que não seja de interesse, né, mas no momento, depois da eleição, a gente meio que aclamou, né, o nosso presidente, que é o nosso professor, nosso carinho, nosso respeito ao vereador, nosso presidente, João Luiz Cola, né, e ele ficou aí esse bienio, que hora está terminando e, então, o próximo bienio, que é vinte e três, vinte e quatro, ficou, eh, meio que acordado que o MDB teria, sim, interesse na presidência e assim foi feito. E agora o MDB assume com você a frente e vai ter uma parceria durante esses próximos dois anos ou é somente o virador Márcio Francisco? Então, Toninho, é assim, a gente, eh, é grato, né, pela oportunidade de estar ali, só o fato da gente conseguir chegar, a gente agradece aí todos aqueles que depositaram em nós a sua confiança e temos certeza que todos ali estão num lugar de destaque, né, independente de presidente ou não, mas entendendo também que o nosso companheiro Major Ferraz, ele também, eh, tem condições de estar ali à frente e a gente decide sem vaidade, sem orgulho, eh, dividir aí esta presidência com o nosso companheiro. Então, eu já, eh, adianto que nós estaremos à frente aí no próximo dois mil e vinte e três. E o Reginaldo Ferraz, nosso querido Major Ferraz estará à frente no ano de dois mil e vinte e quatro. Que bacana. Então, nós teremos em dois mil e vinte e três o Márcio à frente da Câmara Municipal e em dois mil e vinte e quatro no no último ano dessa legislatura nós teremos o Major Reginaldo Ferraz. E Márcio, o que que você me diz de ser um presidente agora aqui? Quais são suas pretensões para esse ano dois mil e vinte e três na cadeira principal da Câmara Municipal de Presidente de Penceslau? Toninho, a demanda ela é é diária, acaba sendo diária, né? Mas nós, eh, como eu já disse aqui do nosso grande professor, né? E de outros tantos companheiros, amigos que passaram por ali e que deixaram ali grandes exemplos, eu penso assim que da forma como está sendo conduzida a casa, tá assim de uma forma muito, muito bacana, muito harmoniosa, então a gente não precisa de tá mudando muita coisa não, porque nós temos um time que é muito competente, extremamente competente, né? Que conduz ali aquela casa de uma maneira brilhante, então nós é seguirmos os passos aí, né? Que estamos aprendendo com o nosso presidente João Cola, né? E manter, tentar manter aí essa harmonia, né? Entre os treze vereadores, independente das diferenças, né? Mas que isso não interfira, né? Quer dizer, o equilíbrio é isso, né? É a gente caminhar com com as diferenças e e poder fazer algo significativo aí pra o nosso município. Márcio, eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso Toninho Moré apresenta dez minutos com, né? É um programa que a gente faz exatamente pra mostrar quem são as pessoas e você está conhecendo eh hoje eh totalmente quem é o Márcio Francisco que vai ser o nosso novo presidente da Câmara Municipal a partir do fim do recesso. O recesso começou já, né? Isso, a nossa última sessão ordinária foi no dia cinco, né? Cinco de dezembro, então nós retornaremos aí no na primeira segunda-feira eh do mês de fevereiro. Com o Márcio já presidente. Então, nós mostramos aí o perfil eh social, o perfil individual do do Márcio e também o as suas pretensões como um político, como um legislador, como um vereador na Câmara Municipal. Márcio, muito obrigado pela sua presença e eu desejo bastante sucesso nessa presidência. Toninho, eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí a as felicitações, né? Por essa por essa nossa eleição e eu quero deixar você, né? Ouvinte aqui, o participante do do canal do Toninho Moré, que a Câmara ela continua, ela está sempre acessível a você que tiver as suas dúvidas, pode chegar ali, nós temos um time nota dez ali pra poder estar atendendo você, além dos treze vereadores que estão sempre à disposição, tá certo? Naquilo que a gente for útil, pode contar sempre conosco, naquilo que a gente for útil, obrigado. Obrigado a vocês também que nos acompanharam aí e ficaram mais uma vez ao nosso lado com Toninho Moré apresenta dez minutos com. Hoje foi com o nosso querido novo presidente da Câmara Municipal de Presidente Venceslau, Márcio Francisco de Oliveira, vereador. Um abraço a todos vocês e obrigado pela audiência.